o magnésio tem problema não tem às vezes que eu tô vendo que o seu embrema tá um pouquinho torto você tem sérios problemas o magnésio é aquelas pessoas assim mano probleminha eu tenho às vezes tá ligado de vez em quando eu tô normal de vez em quando surge uma série de demência se eu morrer eu tô rei de rio vai prego vai prego vai prego vai prego vai prego vai prego como é que você faz isso vai fazer o quê ai caralho meu deus não sei que eu me empurro pra baixo você vai bancar o mario em cima de mim mas é louco você acha que esse é barriqueiro não é para frear vai lá prego você consegue prego vai 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 boa mata ou tão difícil assim é tão difícil matei eu pulei que nem um gato que leva susto morrendo estrangulado não faz um barulho agudo que 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 foi isso cara eu virei e pulei mano tá lá susto ah cara a gente consegue fazer melhor nossa cara o seu monstro você é um monstro dessa aberração tá susto pulei da cadeira aqui mano que susto mano cara tava na árvore ali em cima tá ligado só tem dois lados do outro lado que susto cara que susto velho ai mano every time we read a eye for wine you my every eye you horse time horse time e que porra é essa and covers aeiro áraousaará you Alsame ve díguma Mary se diz and you make me to make me get here he he coulda você puppetлinhas Scholte defeat ve try baby li germifí Any shoulder I love you pull aee plantation every time baby bab é Pick man quem performant up from an up until? formation Tekki man perdu Ari am eternal take원 congratulations Mmmm Everybody take one two requires that Quel Night Hahahaha, ele é da onde? Que isso? Lady Murphy, o cara mira, mira, mira The Zyper troca pro banco e o cara aparece Hahahaha Hahahaha Quase que eu dou um trigo Boa Fred, que arma ruimzona né? Hahahaha Ah mano, você vai c... Aquela arma ruim não Eu vou pegar essa arma velho Não vai, eu quero ver você vê ela e morrer Não é? Não é? Que legal você falou pra ela Falei que você não ia pegar ela Hahahaha Hahahaha Ih, é muito alto Olha aquela arma lá de novo Quero ver, eu quero ver o Leandro tentar pegar o cara e morrer O Lula da... AAAAAAAH! Que ódio! Ele não tá na arma também Olha a tela do Chachô do Ganso Que bom trabalho que eu tenho Hahahaha Cala a boca Eu vou chorar Desculpa, mas eu vou chorar Eu morri só pra ver o Leandro Ai cai Não é o cara Não é O cara foi seca, tá ligado? Morra aí eu tinha que pegar a arma O cara tá vivo hein, você vai ter que batalhar pra pegar a arma Eu sei que a boca Foco Leandro Foco Leandro Vai 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 Leandro eh HAHAHAHAHAHA Aha Fuck Vamos... Por que velho, o cara vem de bondada com o outro Então da hora Tá aí na direita aí Eu não amo para ninguém com ela Não vai matar ninguém com ela, não vai matar ninguém com ela Ha 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 Derrou lá Seu nome aí é... é f*** E morre fazendo fazenda pra não pegar ela A Peacekeeper? Não, essa não, a outra lá A Eternity Hill, o que é o nome dela agora? HG40? Ah, vai se f***, cara Você sabe qual que é Como é qual é o nome dela lá, baby? MSMC Essa aí Eu não tenho ela, porra O que você tá falando? Qual a Rok ganhou ela, velho? Ah, eu tava zoando Nossa, agora se piorou muito a situação do erro Meu Deus Eu lembro, você ativou a jogada tripla? Que porra é essa? Você podia ganhar ela É verdade, você poderia ter ganhado aquela arma Se você entrasse pra jogar Kodja, você estaria sabendo, entendeu? É, você pode... Tipo, ó Ó, ó, eu vou explicar pro Leandro Manda, a jogada... Ah, tá, não, não, não Eu sei o que é Eu já peguei isso uma vez Não, não, não Esse aí é um outro jogada tripla, mano Que era, literalmente Era a MSMC garantida, entendeu? Só que era um dia só, entendeu? É, velho Dá licença que agora eu vou quitar da partida mesmo Eu já peguei isso aí, ó O Preg vai tentar dar um nível também pra trás da minha cara Não, conseguiu efetuar o... É isso aí E olha a arma que matou Ah, velho Ah, não Aí você tá me tirando, parceira Aí você tá me tirando, parceira Ah, não Aí você não... Não, pera, ó que da hora Ó que da hora Mais da hora ainda Slow motion agora Prega não, um tiro no cara, hein É o Crega da MSMC Opa, R então Olha que da hora, ó Leandro Cadê ele? Cadê ele? Eu tô com a arma aqui, ó Olha que da hora Ah, não Eu vou te matar, Prega Eu vou te matar, meu Eu vou te matar com vontade O Prega morreu Ele morreu Ah, velho Ele vai morrer Ah, eu tô... O cara tá feliz O cara dominou Oh, yeah, baby Eu tô foda, moleque Ele não tá feliz por ti Por pegar ela no chão Não, mas... Então, Prega, você é um bosta, seu lixo Você tá feliz? Tô E agora que você deu respaldo? Ainda tô Eu matei dois, rapazes Oh, Prega Eu peguei, sabe aqueles... Aqueles... Aqueles cross of the match? Não A cross of the match A cross of the match Já era, já tá no vídeo Já tá no vídeo Não, não Não, 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 não A cross of the match A cross of the match The sun shines out Out of breath But we never take a time out We never coast in We throw a toast But we never slow in down Living on a roller coaster Tchau, tchau.